Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje eu vou começar aqui perguntando para você. Você é bem organizada no seu guarda-roupa? Você gosta de tudo bem organizadinho? Ou você não se importa daquela baguncinha do dia a dia que a gente acaba fazendo? Então, meus amores, para falar a verdade, eu não gosto de muita bagunça, mas, infelizmente, eu sou bagunceira. Eu faço assim. Arrumo tudo bonitinho, tudo direitinho, mas não sei se é por conta do corre-corre do dia a dia que eu mesmo acabo tirando tudo do lugar, faço aquela baguncinha e aí meu guarda-roupa está aqui, aquela bagunça, pedindo socorro. Eu também estou querendo aqui organizar algumas coisas de uma outra forma e a pedido de alguns seguidores aqui do canal, alguns inscritos, pediram aí que eu fizesse um vídeo como arrumar o guarda-roupa e eu estou aqui atendendo a esses pedidos e aproveitando para organizar aqui esse guarda-roupa porque está pedindo socorro. Então, vamos lá! Olha aqui, já vou mostrar para vocês uma baguncinha que está por aqui. Aqui eu costumo deixar aqui as camisas do meu marido penduradas e as calças eu coloco penduradas aqui embaixo. Deixa eu baixar aqui a câmera para vocês verem um pouquinho. As calças eu deixo sempre arrumadinhas por aqui. Ali embaixo que você está vendo é o secador e a prancha e tem alguma coisa ali que eu não sei o que é. Deixa eu dar uma olhada. Ah, isso aqui. Deixa eu fazer um lacinho. Olha só onde veio parar. Está vendo como que é as coisas? Então, as calças eram para estar aqui, não estão. Aí está aqui separadas aqui, eu vou estar organizando agora no lugar delas. Tem algumas camisetas também por aqui que eu separei para passar, estão por aqui. E eu vou estar organizando todas elas aqui. Está vendo a baguncinha que está por aqui? Tem muita coisa desorganizada. Então, vamos lá. Tchau. 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 Então, meus amores, essa aqui ficou as calças, estão aqui todas arrumadinhas. Aqui ainda cabe mais duas, é porque elas estão ali para lavar. Assim que eu lavar, já vou colocar aqui. E aqui essa parte já vai ficar pronta. Aqui eu vou estar tirando essas camisetas daqui, para dobrar e colocar aqui mais organizada no seu devido lugar. Deixa eu colocar aqui em cima da cama. E o resto vai ficar por aqui assim mesmo. Esses aqui estão bem, não vou tirar nada daqui. A observação que eu tenho para vocês é que eu gosto de colocar os cabidos todos na mesma ordem. Vou mostrar como eu faço isso. Tipo esse aqui, ó. Estava ao contrário. Então, eu coloco assim para ficar mais fácil. Esse também está ao contrário. Para ficar mais fácil quando a gente vem tirar uma peça. Está vendo? Eu sempre deixo todos nas ordens por igual. Aqui eu vou colocar mais alguns, que ainda dá para colocar. Está um paninho ali que eu estou vendo a sujeirinha ali. E nessa parte de cima aqui, gente, eu não vou mexer, não. E nessa parte de cima aqui, gente, eu não vou mexer porque aqui é onde eu coloco o edredom. Como vocês estão vendo, tem esse aqui. Eu ainda quero tentar colocar mais um apertadinho aqui do lado. Não sei se vai dar, mas se der eu vou estar colocando. E aqui fica aí separadinho porque aqui a gente só mexe quando chega o frio, né? Que eu espero que não demore. Que já, já, esteja por aí o friozinho gostoso. Aqui eu vou colocar mais alguns cabisos que estão ali bem apertados na outra parte. Esse espaço aqui, gente, é do meu marido. Mas eu dei uma roubadinha porque ali no meu espaço estava mais apertadinho. Eu coloquei essas três, na verdade, essas quatro peças minhas aqui. E tem esse casaco aqui também, por frio. Que eu deixei ele por aqui. Está próximo a esse dele aqui. Aí não tem nada, não. Como estava afogadinho, eu dei uma roubadinha e coloquei aqui. Esse espacinho aqui, esse cantinho aqui pra mim. Acho que não vai dar problema, não. Qualquer coisa eu ainda vou colocar mais alguma aqui. Vamos ver lá o outro lado como é que vai ficar. Porque essa parte aqui é do meu marido. Eu confesso pra vocês que eu sou mais desorganizada. Apesar de que ele ainda tem ali umas gavetinhas ali também que é dele. Que são as roupas mais do dia a dia. Umas camisetas mais básicas. E eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês. Vamos lá. Gente, a pior parte do meu guarda-roupa é essa parte aqui. Porque aqui é pra ficar só usar uma partilheira. Eu acabo que faço uma bagunça e acabo usando duas. Pra colocar aqui. E aqui são os produtos que a gente usa no dia a dia. E fica essa bagunça danada. Tem coisa do banheiro que está aqui. Tem coisa que deve estar lá no banheiro. E por aí vai. Aqui em cima eu organizo as almofadas. Aqui do lado eu já organizo outras coisas que são os planinhos da cozinha. Aqui são alguns lençóis. Que eu já estou vendo a almofada por aqui. E é assim, gente. E é muita baguncinha. E eu vou organizar aqui agora junto com vocês. E é muita bagunça. Aqui já limpei. Já até comecei a colocar de volta. Aqui eu estou tentando dobrar em tamanho. É... Um quadrado aqui mesmo. Pra deixar aqui. Meu guarda-roupa. Pra ficar bem organizadinho. Agora eu vou estar botando de volta. Então meninas, nessa parte aqui eu estou colocando os lençóis. Os lençóis que eu costumo estar usando no dia a dia. Vai ficar por aqui. Que fica mais fácil pra pegar. E coloco também a capa dos travesseiros. Né? Vou ficando por aqui. Aqui também eu coloquei esses dois. Que eu sempre uso eles no dia a dia. Mas eu vou deixar eles por aqui. E vou tentar colocar aqui. É... Uma coxa da Julitex. Eu vou ver se vai. Deu certo. Eu já dobrei ela bem pequenininha. O menor tamanho que eu pude dobrar foi esse aqui. E vou estar colocando ela lá. Deu super certo. Tá vendo? Agora aqui eu vou colocar mais outras coisinhas. É uns paninhos aqui da cozinha. Eu vou dobrar estreitinho. E vou colocar aqui. As almofadas eu gosto de colocar assim. Acho que aí dá pra vocês verem, né? As almofadas eu coloco assim. Porque aí eu já vejo as cores, ó. Onde tá. Aqui eu vou precisar. E fica mais fácil pra mim tá pegando. E também eu adquiri esse outro espaço. Que vai sobrar aqui. Tá estreitinho. Mas pra que eu quero dobrar vai dar super certo. Vou pegar e colocar aqui. Agora mesmo. Deu super certo. Ficou bem apertadinho. Mas. Deu certo. Tá aqui, ó. Gostei. Tá vendo? Essa parte vai ficar assim. Agora, minha gente. Eu já tô aqui arrumando as gavetas. Essas gavetas aqui é do meu marido. Essa gaveta do meio aqui. Eu deixo aqui as bermudas. Algumas calças que ele usa no dia a dia. Coloquei também aqui umas camisetas. Que teve um espaço. Essa última gaveta aqui. Eu sempre deixo os moletons. Porque é a última gaveta. Aí não precisa a gente tá tendo acesso. Agora, no momento, né. Quando o frio chegar. Eu vou tirar. E coloco aqui logo na primeira gaveta. Por enquanto vai ficar na última gaveta. E aqui a primeira gaveta. É onde fica as camisetas. É o guarda-roupa. Ele tá tomando espaço passando, né. Eu vou deixar essa parte aqui por último. E vou passar agora pro meu lado. Vamos lá. Antes de ir lá pra aquela parte que é o meu lado. Eu vou mostrar aqui. Abaixo das gavetas. Fica essa parte aqui, gente. Que é o sapateiro. Tá tudo limpinho. Que eu já limpei aqui outro dia. Até mostrei pra vocês. Aqui fica os sapatos. Os meus. E o do meu marido também. Não sei se vocês já observaram. Mas aqui no guarda-roupa. Eu não deixo toalha de banho. É porque eu deixo lá no banheiro. E as roupas de Rafael também. Fica lá no guarda-roupa dele. Aqui só são as minhas. Delivânio. E as roupas de cama. Agora vocês querem ver uma realidade. É isso aqui, gente. É isso que eu faço na minha correria. Pra pegar minha roupa. Pra ir pro trabalho de manhã. Ou até pra escolher alguma peça pra gravar aqui pra vocês. É desse jeitinho aí que eu faço. Ali tem umas gavetinhas. Essas gavetinhas eu não vou mexer. Porque são minhas peças íntimas. Eu não vou mostrar aqui pra vocês. Ali embaixo tá até arrumadinho. Que são minhas bolsas. Eu deixo ali. As maiores. As menores também. Nessa outra parte aqui também tem alguns sapatos. Vou dar uma organizadinha aqui. Depois eu vejo isso aqui. E meus sutiãs também eu gosto de deixar assim. Que eu tenho esse espaço aqui. Eu boto esses cabidinhos assim. Eu gosto de deixar eles assim. Eu acho muito bom. Aqui tem algumas roupas no cabido. E naquela parte lá em cima. Onde eu guardo travesseiro. Coberta. Essas coisas assim. Então. Eu vou arrumar isso aqui. E eu estou aproveitando também gente. Pra tirar algumas coisas aqui. Que eu não tô mais usando. Eu tô tirando. Eu não tô só organizando o guarda-roupa não. Eu tô aproveitando. Pra fazer isso aqui com vocês. E vocês não esqueçam de curtir o vídeo. E deixar aí nos comentários. Como vocês arrumam o guarda-roupa de vocês. Porque eu tô mostrando como eu organizo o meu. Tá bom? Tá bom? Olha pra isso aí. Ó meus amores. Tá tudo isso aqui em cima da cama. Eu vou organizar aqui. Vou tirar. Como valer pra vocês. Eu vou tirar aqui algumas peças. Que eu não estou usando. Não é justo que eu deixe todas aqui no guarda-roupa. Se eu não tô usando. E não vou usar. Vou tirar aqui. Vou deixar só os que eu vou usar. E mostro pra vocês depois as peças que eu tirar. E mostro também tudo arrumadinho. Então minha gente. E esse aqui foi a que eu tirei aqui. Eu não tô usando essas peças. Eu vou deixá-las por aqui. Que eu vou fazer. Vou passar pra frente. E se for ver. Eu ainda tiro mais ainda. Viu? É porque. Tem algumas ali que eu fiquei na dúvida. Aí eu vou deixar aí. Depois eu resolvo. Se eu vou tirar ou não. Mas essas aqui. Com certeza. Eu já tirei. Olha aí. Como é que ficou. Aqui. A minha parte ficou assim. Depois que eu tirei. Bastante coisa. E eu ainda tenho dúvida de algumas coisas por aqui. E deixa eu falar pra vocês. Eu já lavei bastante roupa hoje. Tenho ali bastante roupa ainda pra ser guardada. Mas. Vai dar pra colocar ainda por aqui. Então ficou assim gente. Tá arrumadinho aí. Tá ótimo. Agora vamos ali pra aquela outra parte. Que é a mais esperada aqui. Essa parte. A mais esperada gente. Eu digo isso porque tá bastante bagunçado. Tem algumas coisas aqui. Que nem. Eu nem deixo aqui. Eu deixo lá no banheiro. Como. Minhas maquiagens mesmo. Eu não deixo nada por aqui. Eu deixo tudo no banheiro. Mas eu já tô vendo aqui uma água micelar. Que eu deixo lá. Já tá por aqui. Tá vendo? Tem bastante bagunça. Olha só. Eu vou deixar uma dica pra vocês. Eu nem tenho ainda. Mas. Eu tenho uma aqui. Que eu vou usar ela aqui agora. E eu. Deixo aí. Essa dica. Que eu acredito. Que vai ficar muito legal. Se eu tivesse duas. Ia ser ótimo. Mas eu tenho só uma. Essas caixas. Organizadora. Essas caixinhas. É muito boa. Muito legal mesmo. Eu tenho uma aqui. Eu vou estar aqui usando com vocês. E vocês vão ver como vai ficar legal. Usar meninas. É essa aqui. Você pode usar a caixa que você tiver aí na sua casa. Tá bom? Eu vou usar essa aqui. Porque é essa que eu tenho. Essa caixa. Ela foi feita. No armarinho aqui da minha cidade. Tem uma moça lá. Que trabalha. Vendendo esse material. E ela mesma faz também. E aí. Eu vi essa caixa pronta lá. Eu gostei. E aí. Eu comprei. E eu vou usar aqui. Colocar minhas coisinhas aqui dentro. Se eu gostar. Eu vou permanecer. E se não. Eu vou procurar um outro tipo de caixa. Que é aquelas caixas organizadoras. Que a gente compra aí. É. Nos. Até nos supermercados vende, né? Não falta onde vender. É isso aí. Vamos lá. Mas você pode estar usando a caixa que você tiver na sua casa. Viu, gente? O importante é que você vai organizar as suas coisas. Então. Eu vou começar aqui. Vou tirar tudo isso aqui de dentro. Vou limpar. E depois eu volto colocando o que realmente vai ficar por aqui. Já vou começar até a usar a caixa, né? Pra tirar aqui as coisas. Olha, gente. Quanta bagunça. Meu Deus. Tem coisa que tava até perdida. Esse creminho aqui mesmo. Eu tava procurando. Nenhuma bolsa e nem outra e não encontrava. Porque eu usei ele à noite. E ele tava aqui, ó. Quando as coisas ficam desorganizadas é assim. Você perde tudo. Esses potinhos assim, ó, gente. De hidratante. Se vocês tiverem aí. Não é bom que jogue fora. Que de repente você quer fazer alguma misturinha. Alguma coisa. Aí não tem onde colocar. Eu já tenho aqui esse e mais outro. Que eu vou estar usando. Com uma misturinha que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou trazer a receita aqui pro canal. E já vou usar os potinhos pra colocar a minha misturinha. Misturinha pra pele, viu gente? Misturinha pra limpeza da casa não. E aqui estou eu com a minha misturinha, né? Que eu não abro mão dela de jeito nenhum. Essa misturinha, gente. Ela é tão boa. Tão boa pra gente limpar todos os móveis da casa. E com esse perfume que eu coloquei de amaciante. Ficou maravilhoso. Deixa eu falar dessa gaveta aqui pra vocês. Que eu não falei. Essa gaveta aqui, gente. Eu guardo cinto. Tem bastante cinto aqui, ó. Eu deixo aqui. O cinto fica todo organizadinho aqui dentro, velho. O cinto fica todo organizadinho aqui dentro. Olha, meninas. Eu vou deixar aqui. E meninos também, né? Tem muitos meninos por aí me assistindo. Eu vou deixar dentro da caixa organizadora apenas os hidratantes. Assim que eu precisar de um hidratante, já aceita por aqui. Eu tenho esse aqui que é do corpo. Tenho esse aqui que é também do corpo. Aqui é das mãos. Aqui é do rosto. Aqui é do corpo todo. Aqui é dos pés. Aqui é do rosto. Por aí vai. Quando eu precisar de algum, já vai estar por aqui. Esse também aqui dos pés. Esse aqui é meu nível. É que eu não abro mão. Eu tenho outro desse por aí. Deve estar nas bolsas. Nas minhas bolsas também, gente. Eu sempre deixo essas coisinhas. Tem esses outros aqui também que são do rosto. Enfim, eu vou deixar aqui tudo que pertencer a creme que for hidratante. Eu vou deixar aqui que vai ficar mais fácil. A perfumaria eu vou deixar na parte de cima. E os hidratantes eu deixo aqui nessa parte de baixo. As maquiagens continuam lá no banheiro. E os meus acessórios eu sempre deixo também dentro de um vasinho. Aqui tem... Deixa eu mostrar. Aqui tem algumas coisinhas. Tem uma caixinha aqui que tem. Esse copinho aqui também tem umas pulseiras. Algumas coisas. E eu deixo também em necessaire. Aqui eu tenho essa necessaire aqui, gente. Que tem material. O que eu vou fazer é unha. Eu deixo aqui quando eu vou pra loja. Que às vezes eu levo. Aí já tá por aqui. Mas eu tenho outros esmaltes que tá lá no banheiro também. Eu deixo muita coisa no banheiro, gente. Por isso que às vezes eu faço essa bagunça toda aqui. Trago umas pra cá. Levo outras pra lá. Mas essa necessaire eu vou deixar ela aqui. E então, gente. E aí mostrei como eu arrumo aqui o guarda-roupa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês achou. Como vocês organizam de vocês. Agora olha só, gente. Que diferença ficou. Olha lá o cantinho dos hidratantes. Como foi que eu deixei. Eu coloquei todos aqui na caixinha organizadora. Lá no fundinho. Acabei que deixei a água micelar por lá. Aquele vasinho ali em meus acessórios. Aqui a necessaire com os esmaltes. Quando eu quiser pegar pra levar. É só pegar e já levo diretamente. Não precisa estar procurando nada. Lá em cima eu deixei a perfumaria. E por aí vai. A sapateira tá por ali por baixo. Da gaveta. Enfim. Eu acho que eu já deixei tudo organizadinho aqui. Acho não. Tá tudo organizadinho aqui. Graças a Deus. Voltei. Só pra dar tchau pra vocês. E dizer que foi uma alegria muito grande. Organizar aqui o meu guarda-roupa. E compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Vou curtir minha organização. Não sei até que dia. Como eu mesmo sou a bagunceira. Daqui a pouco já tá tudo meio assim. Mas eu volto a organizar de novo. Como? Eu sou bagunceira. Mas não gosto da bagunça. Infelizmente. Bagunço por conta do corre-corre. Acho que é isso. Enfim, meninas e meninos. Fiquem todos com Deus. Eu vou ficar por aqui. Já, já trago mais vídeo pra vocês. Tchau. Obrigado.